Histórias divertidas. Desiste, Madero. Clima de romance. Quero se casar comigo. Personagens marcantes. Sejam todos muito bem-vindos ao programa do Xagrin. Tudo isso tem nos filmes que você adora, né? Calma, é você mesmo? Tudo isso tem no Supercine. Tá mais do que na hora de voltar pra televisão. É pra passar as noites de sábado na Companhia da Diversão e da Emoção na Globo. Tchau, tchau.